Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Nós estamos aqui, mais uma vez, para a oração da noite, para que Deus possa te dar uma noite tranquila e abençoada. Mas antes, eu tenho aqui um versículo da Palavra de Deus para você guardar aí no seu coração. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8, que diz Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o, Davi saiu contra eles. Os filisteus não queriam que Davi fosse rei. E quando eles ficaram sabendo, eles subiram contra Davi. Mas o que foi que Davi fez? Ele se levantou e foi contra eles e os venceu. Então nós vamos orar também, para que nessa noite o Espírito Santo te fortaleça, para que você possa vencer todos aqueles que estão se levantando contra você. Vamos então agora falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença nessa noite para apresentar ao Senhor a nossa vida, para apresentar ao Senhor o nosso coração, para apresentar ao Senhor também as nossas preocupações e os nossos problemas. A tua palavra diz que o Senhor revestiu a Davi com o Espírito Santo. E com esse revestimento, ele venceu todos os inimigos, todos aqueles que tinham ódio e inveja dele. Então eu peço que nessa noite também o Senhor venha revestir essa pessoa com o teu Espírito. Que essa pessoa possa acordar no dia seguinte transformada, fortalecida e preparada para as batalhas que ela está passando. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha colocar as mãos para que essa pessoa tenha uma noite de sono tranquila e abençoada. Que todas as tristezas, desânimo, angústias e aflições venham desaparecer nessa noite. Que o Senhor venha consolar o coração dessa pessoa que está cansada e abatida. Às vezes o cansaço dela não é um cansaço físico, mas é um cansaço até pior. É o cansaço emocional. É o cansaço da mente. É o cansaço da ingratidão que ela tem recebido por aqueles que ela tanto fez e tanto tem feito. Mas em nome de Jesus, assim como ela ouve a minha voz nesse momento, a Tua presença, o Teu Espírito, abençoa essa pessoa agora. Meu Deus, eu oro também, Senhor, por aqueles que o horário da noite, para eles, não é o horário do descanso, mas é o horário do trabalho. E muitos estão ouvindo essa oração agora e estão no Seu trabalho. Abençoa a vida deles em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a vida de todos que estão orando comigo. Aqueles que estão chorando, Senhor. Aqueles que estão perdidos, estão sem saber o que fazer diante da vida que eles estão vivendo. Mas o Senhor vai dar uma saída. Assim como a noite é escura, mas pela manhã vem a luz do sol, assim também o Senhor vai dar uma luz e vai ajudar essa pessoa. Abençoa a todos que sempre pedem orações, que deixam seus pedidos aqui, nos comentários do nosso canal. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, que eu não conheço pessoalmente, mas é como se eu os conhecesse. Então coloca as tuas mãos na vida deles e abençoa em nome de Jesus. Essa é a oração que fazemos a ti, meu Pai, nessa noite. E te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira bem fundo. Diga graças a Deus. Você pode deixar aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para que eu possa orar em particular no altar de Deus. Se você não é um inscrito, aproveite também agora e se inscreva no nosso canal. Você vai gostar bastante e você será abençoado. É só clicar no botão inscrever-se ou aqui do lado direito do vídeo, assinar canal para você se inscrever. Todos os dias colocamos orações e mensagens. E para você ser avisado, acione também o sininho. e você que tem acompanhado o nosso canal, abaixo do vídeo tem o sinal do joinha. Se você se sente bem com as orações e gosta do nosso trabalho, sempre deixe o seu joinha, porque isso ajuda o canal a continuar. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite.